Vim na mídia Deve ser responsabilizado Eu não posso criar criança sozinha O pai dele está vivo, a criança tem direitos de conhecer e conviver com o pai Eu avisei que não queria ter filho, mas você insistiu? Então se vira! Olá, cá estamos para mais um Hora da Lei Sejam todos muito bem-vindos Trazemos para si dois casos E no primeiro caso de hoje Vamos falar sobre o amor entre fronteiras E o nosso litigante diz que sempre avisou que não queria filhos Agora é trazido a tribunal pela mãe do seu filho Juntem-se a mim por favor Micaela e Fernando Tomem os vossos assentos Está aberta a audiência Para esta audiência estão aqui A senhora, como é que se chama? Micaela Tavares A senhora Micaela Tavares Certo Que traz a tribunal O senhor Fernando Atalaia O senhor Fernando Atalaia Senhora Micaela Sim Então porquê que traz o senhor Fernando a tribunal? Bem, meritíssimo Eu sou cidadã de nacionalidade de Cabo Verdeana E o senhor Fernando A senhora é Cabo Verdeana? Certo Que ilha? Praia Praia, não é? Sim, senhora E depois? O senhor Fernando é de nacionalidade angolana Sim, senhora Nos conhecemos em função de uma viagem que eu fiz cá Aí estou em 2020 Ele gostou de mim Eu gostei dele E começamos a namorar Sim, senhora O amor não tem fronteiras, né? Já ficou aqui lido Que o amor não tem fronteiras Só que Desde que eu fiquei grávida O senhor Fernando ficou indiferente Durante os meses todos de gestação Eu vivi cá E cinco meses após O nascimento do meu filho Eu tive que regressar ao meu país de origem Ok O senhor Fernando Não prestou apoio em nenhum momento Ele ficou indiferente Afastou-se Ele não me apoiou Não me deu apoio nem moral Nem financeiro E olha que eu tive uma gestação muito difícil E após o parto Eu tive uma eclápsia Eclápsia pós-parto Teve uma? Pré-eclápsia pós-parto E isso me levou a ficar É assim mesmo que se chama? Sim Isso me levou Eclápsia 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 Falta aí um M parece Hã? Bom, mas vamos lá Deu para perceber Isso me levou a ficar quatro dias internada E ele em nenhum momento esteve comigo E sequer foi ver a criança Durante esses dias que eu estive internada Ele não reconhece o meu filho Senhor juiz Eu quero que ele assuma a criança Ele tem que reconhecer Eu não quero ter que inventar histórias ao meu filho Dizer que o pai morreu Sei lá Sendo que o pai dele está vivo O pai é mesmo ele, né? Sim, senhor juiz Só que eu não vejo aqui As provas bastantes que confirmem isso É? Portanto, o que é que pretende? É o estabelecimento Da filiação Sim, senhor juiz Ele tem que conhecer a criança como sendo dele O meu filho merece nome e sobrenome Ele merece crescer ao lado do pai Certo Mas sabe que Nessas circunstâncias Há uma etapa prévia Que é a dos testes E a dos exames É preciso que haja testes Há exames Designadamente exames hematológicos Somáticos O código da família fala disso Sim, merece sim E do processo É o peixe Mas não está aqui Se vejo, não está aqui Eu fiz o exame Tem teste que comprovar Mas aqui não está Portanto Ultimamente até avança-se para soluções mais radicais nessa matéria Com o ADN Não é a tecnologia do ADN Recolhem-se Elementos, não é? Orgânicos Do pai e do filho E faz-se depois o confronto E aquilo dá Dá, digamos assim Um índice de certeza elevadíssimo De 99,9% Sim, meritíssimo Fez-se esse teste E deu positivo E até não era necessário Porque só de olhar para o meu filho Notar-se logo Porque o meu filho É a chapa do Fernando Até a cabeça grande dele O meu filho saiu Meritíssimo Isso é bom Mas não basta É preciso que sejam feitos estes testes Não basta, digamos assim Porque senão Teríamos já a utilizar A sua palavra contra dele Vamos ouvi-lo Vai já perceber Como é que ele vai reagir Vai perceber já Como é que ele vai reagir O senhor Fernando Atalaia O que é que tem a dizer Relativamente a tudo isto? Muito bom Eu sou o Fernando Atalaia Eu fui Já o identifiquei Enquanto tal Fui namorado Desta jovem Que está ali Sim, da Micaela No entanto Queixar-me Mas eu começo já por dizer Que não vou assumir A criança Por que é que não deve assumir? Se ela diz que o senhor é o pai Não existem evidências Que provam Que eu seja o pai Do menino Primeiro Começo já aí Deixe-o concluir E por segundo Eu começo já por dizer Que Num ato Do namoro Eu sempre dizia Que eu não queria ter filho Porque aliás Não tínhamos Um compromisso sério Mas aí Se não queria ter filhos Olha, se não queria ter filhos Tinha de se prevenir Não é? Claro, ela Ela tinha realmente Que fazer isto Mas ela não fez Mas ela tinha de se prevenir Não, mas eu disse Sabe como é que se faz, não é? Sim, eu disse a ela Que tinha que se prevenir Sabe como é que as pessoas Se prevenir Sabe como é que as pessoas Fazem a prevenção Para não ter mesmo filhos Todos, todos, todos Nós sabemos Diga lá Como é que é? Bem, no entanto Eu disse a ela Que não queria ter filho Não basta dizer Que não quer É preciso fazer Mais alguma coisa Homem Fazer mais alguma coisa O que é mais ou menos? O que é? Usar uma camisa Por exemplo Não é? Não sabe disso Eu disse a ela Que poderia tomar Evitantes Não é? Ou se não quer fazer filhos Há outras técnicas Outras técnicas cirúrgicas Realmente Mas eu ainda Estranho a ela Se ela estava Num... Já ouviu falar Num trúdulo Que poderia conceber Diz-me que não Já ouviu falar Na vasotomia Hã? Que ela faz-se uma operação Lá dentro Não é? E não faz filhos É? Assim pode andar Depois à vontade Realmente Mas somos Somos dos adultos E existem Acordos E isto foi Foi feito Nós conversamos Quando depois Chega a essa Quando depois Surge uma criança Esses acordos Desaparecem Não, mas Mas não existem Evidências que eu Seja pai do menino Pode dizer Eu não sei se ela Queira aproveitar-se Da situação Para ter uma Nacionalidade ou não Eu não sei Ela precisa da nacionalidade Realmente Ela precisa da nacionalidade Aposto a ser Que seja o caso Eu nem preciso De nacionalidade Ela precisa Ela precisa O problema De ser resolvido Hã? Se calhar Você deve estar A pensar Naquilo que recebe O nome de golpe De barriga Hã? Já ouviu falar disso? Não é isso? Não Não é isso Mas Mas sabe o que é O golpe De barriga? Ah, eu não sei Ah, você é muito ingênuo Pau É de uma Ingenuidade Extraordinária Nem parece que está Neste mundo Pois Mas De facto Há aqui um dado Muito saliente Que refere São Os testes Estes testes Deviam estar aqui Agregados Ao processo O código da família A dada altura Fala na necessidade De testes Somáticos Testes 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 Hemáticos Estapalinópolia toda De testes Hematológicos Desculpe Do sangue Testes de sangue Que por vezes Nem sequer são Bastantes Porque o fato De um teste Dizer que o pai É opositivo E o filho É opositivo Não é concluente Porque existem Milhões de pessoas Com Essa Nota Sanguínea Não é essa Nota Em termos Hematológicos Realmente Depois há Testes Somáticos Mas Hoje Por hoje O problema Está Muito resolvido Muito bem resolvido Porque Existem os testes De ADN Esses são Quase infalíveis A falibilidade Nesses testes É de apenas Uma centésima 99,99% Bate certo Se for mesmo É 99,99% Se for 99,98% 97% Já não é É descartar Está a perceber isto? Está sim Então é preciso Que se resolve Esta questão Que se resolve Esta questão Para resolvermos O problema Deste menor Não é? Que anda por aí Perdido Vou suspender A audiência Para depois Resolvermos O problema Com a decisão Está suspensa A audiência Enquanto o juiz Suspendeu a audiência Para analisar o caso Você já sabe Que chegou aquele momento De recolhermos Então as opiniões Da nossa plateia De perceber Quem está do lado Da dona Micaela E quem está do lado Do senhor Fernando Para si Que só nos acompanha A partir deste momento Estamos a falar Sobre direito Da família E prestação De alimentos O que é que o senhor Acha do comportamento Do senhor Fernando? Bem, eu acho que o senhor Fernando Está a ter um comportamento Positivo Positivo? Sim, porque a senhora A senhora foi imprudente Ela disse no princípio Que os dois gostavam Mas todo homem Que realmente gosta De uma mulher Não fica com receio De ter filho Com essa mulher Então se desde o namoro Ele já foi deixando claro Que não queria ter filho Sim A senhora devia tomar As maiores precauções Para que não acontecesse E o que é que o senhor Devia fazer Uma vez que ela É que não queria ter filhos Mas já é um sinal De que ela devia se cuidar Porque todo homem Sim, isso já percebemos Agora eu estou a perguntar E o senhor O que é que devia fazer? O senhor não devia fazer nada A senhora que devia se cuidar O senhor não devia fazer nada Sim, tem razão Tem razão A senhora é da mesma opinião Não O senhor Fernando Tem que se responsabilizar Pela oportunidade Sim, tem que se responsabilizar Se não queria Se não queria Nem provar Tem que ter filho Ou seja, não Não deveria Está com a senhora Senhor Fernando Um minuto Vamos ouvir a senhora Por favor Se o senhor Fernando Não queria ter filho Não deveria namorar Não deveria namorar, não é? O senhor sendo homem O que é que acha Dado em tudo do senhor Fernando? Eu acho um comportamento positivo Positivo? Sim, acho positivo Por quê? Porque o senhor Fernando Foi bem claro Desde o princípio Então a senhora Micaela Que não deu conta do recado Então eu estou da opinião Tudo bem que ele disse Que não queria ter filho Mas ele também não gostava De usar os métodos contraceptivos Ele não era só Eu pedia sempre Que ele usasse o preservativo Mas ele não gostava Não, ele dizia Que incomodava Eu não podia fazer nada Por que a senhora insistiu Em namorar com o senhor Fernando? Você tinha tudo para deixar Nós gostávamos um do outro É, mas o senhor Fernando Deixou bem claro Que não queria ter filho Com a senhora Então a senhora Mas também não foi nada planejado Não foi nada planejado O namoro também não quer dizer necessariamente Que tenhamos filhos O namoro é a fase de conhecimento Para o casamento Pode não se ter filho no namoro E continuar a namorar, não é? A senhora não tinha necessariamente Que terminar a relação Sim, mas uma vez que O senhor Fernando Deixou bem patente isso E eu creio que... Então acha que devia terminar a relação Devia terminar a relação Porque... Eu também não planejei Ter filho com ele Não planejei A senhora, o que é que acha De conversamento da dona Micaela? Senhora Micaela e senhor Fernandes O senhor sabe o suficiente Para perceber que quem namora Espera duas coisas Ou gravidez ou doença No entanto, neste mesmo relacionamento Surgiu uma nova vida E sabemos perfeitamente Que o namoro é a preparação Para o casamento O senhor Fernando está a ter Um comportamento extremamente negativo Senhor Fernandes, por favor Senhor Fernandes, vamos deixar a senhora concluir, por favor O senhor Fernandes está a ter um comportamento Extremamente negativo Ao negar o seu filho Porque a senhora Micaela Ela ficou cá em Angola Por conta do senhor Fernandes Porque conforme ela disse muito bem Ela amava o senhor Fernandes E ela confiou totalmente a si Por essa razão que ela ficou cá Nenhum mês da minha gestação Mas ainda mais, senhor Fernandes Senhor Fernandes Eu fiquei internada Senhor Fernandes, por favor Faça o favor de assumir a criança E dona Micaela Aconselho a tratar Todos os Como é que se diz? Todos os Os documentos Exatamente Todos os documentos necessários Que possa comprovar Que o senhor Fernandes Realmente é o pai dessa criança Ou seja, as provas Neste caso Também podem ser Exatamente Muito bem Obrigada Senhor Fernandes, uma pergunta para si Sim, por favor Então, mas o senhor diz várias vezes aqui Que não queria ter filho O juiz já lhe fez essa pergunta Porque pode ter pessoas em casa Que só estão a acompanhar o programa A partir deste momento O que é que o senhor devia fazer? Bem, eu deveria... Para evitar que isso acontecesse Deveria ter feito o uso do... Do preservativo, neste caso E não o fez porquê? Ele dizia que incomodava? Era ele quem não aceitava o altar? Dizia que incomodava-lhe Sim O senhor, o que é que acha Do comportamento do senhor Fernando? Senhor Fernando Deve um princípio positivo Porque já se deixou claro No relacionamento Que não deveria haver filhos A senhora foi negligente Por quê? Porque normalmente Se alguém tiver comigo Num relacionamento Dizer para mim Que nunca ter filho Não puder A opinião Acredito eu que dentro do relacionamento Que a senhora queria Não o que o senhor Fernando queria Automaticamente deixaria a exerção Porque ele nunca ter filho A senhora deveria saber que A qualquer momento Se houver um filho A senhora vai ter que acatar Com as consequências Eu já disse Que eu também não planejei Mas agora a senhora teve filho A senhora poderia também Muito bem Também a senhora poderia Muito bem usar métodos Que para esse filho Não... Está a dizer que eu devia Ter tirado a gravidez É isso? Não A senhora Não foi isso Dona Micaela Não foi isso que o senhor disse É assim Senhora Dentro do relacionamento O homem pode não saber Que você está gravando Quando a mulher sabe Que está gravada Tem métodos muito bem Que a mulher pode usar Que é para... Antes da gravidez Sim, antes do primeiro mês Ou da... Quer fazer planeamento familiar Por exemplo Não é aconselhável Fazer planeamento Quando não se tem filho Eu poderia colocar em risco A minha saúde Não Só um minuto Por favor Só um minuto Dona Micaela Para as pessoas em casa Também perceberem Faz-se planeamento sim Numa fase de namoro E não só mulheres Tanto quanto homens Devemos fazer Não necessariamente Só quando está grávida Dona Micaela Está bem? E a senhora já é adulta E se namora Devia perceber isto Sim, claro É óbvio A senhora O que é que Pensa desse caso? Porque nós devemos Deixar isso claro em casa Porque o nosso programa É educativo Sim, no meu ponto de vista Eu acho que o senhor Fernando está a ser Muito indelicado Por quê? Porque se ele não desejava Ter filhos Ele devia ter tomado Todas as precauções Necessárias Para evitar que isso Acontecesse No caso da senhora Micaela Eu creio que Antes de vir cá Intentar uma ação Contra o senhor Fernando Devia estar munida De todas as provas Necessárias Para facilitar o processo Eu tenho provas Então mostra Mas não estão aqui Dona Micaela Eu tenho provas Tem as provas Não, tem em casa Tenho provas Eu vou apresentar Senhora Fernando Eu creio que O senhor é adulto É responsável Creio eu Então Sabendo que Teve mesmo Uma relação Com a senhora Micaela Sabe que uma relação Tem as suas consequências E o senhor Não se protegeu Durante o ato sexual Creio que o senhor Devia exigir Um teste de ADN Caso o senhor Seja o pai Deve assumir A sua responsabilidade Deve assumir Então Muito obrigada Obrigada Senhor Fernando E Dona Micaela Acabamos então De ouvir a opinião Da nossa plateia Você em casa Já sabe Se quiser ver As suas histórias Analisadas Aqui no nosso tribunal Basta enviá-las Para o nosso e-mail Hora da lei Arroba TVZimbo Vamos fazer um curtíssimo Intervalo E volte connosco Tomem os vossos Descentos Por favor Está reaberta A audiência É verdade Que A proteção Da criança É uma prioridade Absoluta Do Estado Angolano Isto Está manifesto Resulta Claramente Manifesto Do artigo 80 Da Constituição Da República De Angola Onde O superior Interesse Da criança Se apresenta Como uma referência Fundamental De resto É similar A orientação Que advém Dos artigos 4º Número 1 Da Carta Africana Dos Direitos E Bem-Estar Da Criança E dos artigos 158 E 160 Do Código Da Família Nos termos Dos artigos 135 Do Código Da Família E 9 Da Lei Número 25 Barra 12 De 22 De Agosto Que é a Lei Sobre a Proteção Integral Da Criança Incumbe Em primeira linha Aos pais A guarda A vigilância E a prestação De alimentos Aos filhos Menores Filhos menores Sublinho bem Nos termos Dos artigos 247 248 A linha A E 249 Todos do Código Da Família Os pais Têm Esta Obrigação A obrigação De prestar Alimentos E a prestação De alimentos É um conceito Que no plano Jurídico Ou familiar Tem Uma dimensão Um alcance Mais abrangente Do que No comum Das situações No comum Das situações Quando se fala Em alimentos Estamos a pensar Em comida Na paparoca Na comida Mas aqui O conceito De alimentos É mais dilatado Engloba A habitação Engloba O ensino Engloba Os cuidados De saúde Etc Para além Dos alimentos Obviamente Alimentos No sentido Comum Do termo Que devem Portanto Ser prestados Aos filhos Menores Na medida Das possibilidades Dos progenitores Mas no caso Vertente Subsiste A dúvida Quanto A paternidade Da criança Pelo que Não vamos Extinguir A estação Não vamos Portar uma estação Mas deverão Ser feitos Testes Mais aturados Exames Mais aturados Com efeito Os testes De paternidade São exames Que determinam Se um homem Ou uma mulher É o pai biológico Ou a mãe biológica De uma criança Portanto O problema Que se coloca Em relação aos pais Também pode ser Colocado Em relação Às mães E Daí Se tornar Necessário Avançar Para os testes Os testes Que O código Da família Prevê No artigo 196 O artigo 196 Do código Da família Para efeitos De prova Prevê Os exames Hematológicos Hematológicos Tem a ver Com sangue Não é? Somáticos E outros Portanto Estes são meios De prova Se bem Que as declarações Das partes Das testemunhas Etc Etc Também pode Podem Ser trazidas Como meio De prova Nestas circunstâncias Nos outros meios De prova Nós podemos Inserir os testes De ADN É verdade Que é quando Da feitura Do código A aprovação Do código Em 1988 Pouco se falava Disto Mas hoje em dia Os testes De ADN Estão universalizados E são hoje Uma ferramenta Que dá Certeza As ações De estabelecimento De afiliação Quando um diz Que sim É o pai O outro diz Que não Não é o pai Não é? Ou uma diz Que não é a mãe O outro diz Não, sim senhor Ela é que é a mãe Então a forma De resolver isto A prova dos novos É avançar A prova dos nove É avançarmos Para os testes De ADN Os testes De paternidade Baseados em ADN São extremamente Precisos Com uma taxa De certo Superior a 99,9% Para confirmar A paternidade E 100% Para excluí-la Isto Porque o ADN De uma criança É uma combinação Exata De 50% Do ADN Do pai E de 50% Do ADN Da mãe É que se o tribunal Tivesse De tomar Uma decisão A quente Haveria o risco Não negligenciável De pormos Alguém A prestar alimentos A uma dada Criança Que com ele Não tem Ou não tivesse A ver Rigorosamente Nada Portanto É exatamente Para suplantar Este tipo De riscos Que acontecem Que o tribunal Entende Que nesta matéria Neste caso Não deve Decidir A quente De resto O tribunal Tem aqui A possibilidade De sustar O andamento Do processo Sustar O andamento Do processo Significa Suspender O andamento Do processo Até que A prova Em questão Seja Junta Aos autos E assim Se poder Decidir Com segurança E com certeza Portanto Uma solução Que empreste Certeza jurídica E também Segurança jurídica Aí Teremos Digamos O tirateimas Nestes termos E fundamentos Este tribunal Susta Ou melhor Suspende Para que se entenda bem Suspende O andamento Da apresentação Até que Seja juntada Melhor Prova Designadamente Os testes De ADN A que Já fizemos Referência Mais acima E com isto Dou Por Terminada A audiência Está encerrada A audiência Acabamos de ouvir A decisão Do juiz Por favor Dona Miquela Senhor Fernando Também A senhora sabe O que é que tem que fazer A partir de hoje Certo? Sei sim Certo? O que é que tem que fazer? É pá Constante Neste caso Eu vou procurar Trazer A prova Juntar as provas Necessárias Que comprovem Então que aqui O senhor Fernando É o pai do seu filho Na verdade Eu tenho uma prova Só que Quem está com a prova Atrasou-se Um pouquinho Certo Dona Miquela A senhora sabe Onde é que está? Aqui Onde é que é? A pessoa Aqui Onde é que nós estamos? No tribunal E como é que funcionam As coisas aqui? Com provas Exatamente Só que quem está com a prova Atrasou-se Mas pronto É o que não faz mal Então a senhora vai reunir as provas Senhor Fernando E para si Qual é a lição que ficou? Ou o que é que vai fazer A partir de hoje? Não fazer nada Ou simplesmente Aguardar uma decisão Do tribunal Não, mas eu continuo a dizer Que não sou o pai E não sou o obrigado E se for o seu filho? Não, se for o meu filho Isso já é problema dela Porque eu dizia É problema dela mesmo Mesmo que for o seu filho O senhor não vai gostear As despesas Neste caso Não, com certeza Que eu não vou mesmo Não vai? Não vou Mas isso vamos deixar Para o juiz resolver No próximo caso Muito obrigada Os dois E chegamos ao fim Do primeiro caso Não saia do seu lugar Porque já a seguir Vamos falar sobre O uso Ilegítimo De designação Fica ou não?